É uma alegria enorme estar hoje aqui como deputado estadual eleito, assim como meu pai, deputado federal eleito por Foz do Iguaçu e por todo o Paraná. Muito obrigado a todos os votos de confiança. Estaremos lá representando muito bem vocês todos que confiaram a nós esse mandato. Muito obrigado. Nós semeamos uma boa semente e hoje estamos colhendo essa boa semente. É importante que o Paraná, Foz do Iguaçu e o Paraná nos dão uma colheta dupla. Aqui ao lado do Matheus, que fez um excelente trabalho com toda a nossa equipe de colaboradores. Eu só tenho a agradecer os quatro cantos do Paraná, as nossas coordenações de todo o Estado, todas as pessoas que, de uma maneira adulta, contribuíram e colaboraram com essa vitória. Realmente é gratificante. Uma vitória dupla, uma vitória bacana, sofrida, porém saborosa, porque a gente semeou bem e agora colhe o bem em nome do povo do Paraná e do Brasil. Estaremos lá, sim, sempre, focados nas melhores coisas para a nossa gente, para o nosso povo. Matheusinho, na Assembleia, fará um grande trabalho. É um menino bom, tem tudo pela frente. Vai crescer e crescer muito ainda, na política também, como interiormente. Eu faço parte agora de um segundo mandato. Estarei lá com muita energia, com muita garra, lutando, como sempre fiz, no primeiro mandato, enfrentando as dificuldades, mas levando os benefícios para a nossa gente do Paraná. Defendendo o municipalismo, defendendo os municípios, defendendo a nossa gente. Essa é a nossa meta, não é isso, Matheus? É isso aí, muito obrigado. Obrigado, Paraná. Valeu, gente. Obrigadão. Um abraço. Obrigado, Paraná. 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 Obrigado, Paraná.